O Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do jornal Diário de Borborema da Paraíba que pedia aplicação da lei de imprensa numa decisão do Judiciário. Um homem processou o Diário de Borborema S.A. por ter sido apontado numa reportagem como responsável por um golpe de mais de 30 mil reais contra quatro empresas. Ele pediu indenização por danos morais e materiais, mas perdas e lucros cessantes. Ganhou em primeira instância 20 mil reais. No entanto, o Tribunal de Justiça da Paraíba aceitou os argumentos do jornal e baixou o valor da indenização para 10 mil reais. De acordo com o advogado do autor da ação, a ofensa foi gravíssima. Por causa da angústia e da humilhação, o homem desenvolveu uma inflamação no pâncreas que o levou à morte aos 38 anos de idade. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ sustentou que o recurso do Diário de Borborema não poderia ter sido analisado. Isso porque não foi feito o depósito prévio do valor da condenação, como consta na lei de imprensa. Mas a quarta turma do STJ rejeitou o argumento, ainda que o recurso da defesa tenha sido apresentado em dezembro de 2003. A lei de imprensa não foi aplicada nesse caso em razão das consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando uma lei nova afronta a Constituição, a gente diz que ela é inconstitucional. Quando uma lei antiga, anterior à Constituição, também afronta a Constituição, a gente diz que ela não foi recepcionada pela Constituição. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, quando julgou essa ADPF, disse que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988. E disse que essa decisão retroagia à data da promulgação. Então, as consequências são de reconhecer que é como se a lei não tivesse existido a partir da Constituição de 1988. Logo, muitos juízes e tribunais deixaram de aplicá-la em situações posteriores a 1988, mesmo sendo anteriores à decisão do Supremo, porque a consequência foi essa gerada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de aumentar a indenização, o relator, ministro Raul Araújo, lembrou que o tribunal só altera o valor quando esse é muito alto ou baixo. Nesse caso, não há informações no processo que permitem avaliar se a quantia fixada destoa da proporcionalidade e razoabilidade.